Eu pensei, pensei e escolhi te ensinar uma massa bem gostosa. Afinal, massa vai bem em qualquer ocasião, né? Eu separei um macarrão, mas não é qualquer um, é um contiglione. Um macarrão que tem formato de concha e ele vai ser preparado com linguiça e muito queijo. Gente, fica num sabor e lindo no prato. Então vem comigo pra aprender tudinho. Eu vou começar a nossa receita aqui cozinhando o nosso macarrão, as nossas conchas. E eu queria te mostrar esse formato aqui curioso que ela tem, né? Ela tem esse formato aqui, que parece uma conchinha mesmo e que é perfeito pra gente rechear e ficar bem cheia de molho. Mas se você não achar essa concha, tá? Você pode pegar e usar o rigatone, que parece um cone, um tubinho. Se não, você pode inclusive usar aquela que a gente, usar essa mesma receita usando o canelone, a massa de canelone. Fica perfeita aqui. Outra opção que você tem também é usar uma massa curta, tipo pene, fuzile, que é o parafuso, né? O gravatinha. O que você pega? Vai colocar o molho de queijo embaixo, a massa e depois o molho de linguiça, o ragu, que a gente vai fazer aqui. Mas calma que a gente vai conversando e eu vou te mostrando essas dicas. Aqui pra cozinhar a nossa massa, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui numa panela de água que tem que estar fervendo, tá? Vou colocar já o sal e agora a gente já entra aqui com a massa, tá? Tem que estar com a água bem borbulhando pra gente colocar a nossa massa. Isso é importante pra gente conseguir contar o tempo. E sempre lembro vocês, não precisa colocar óleo nem azeite aqui na água. Dá uma misturadinha aqui, bastante água é o segredo pra sua massa não grudar. Porque toda massa, ela solta um pouco de amido. E aí, se tiver pouca água, o que vai acontecer? Esse amido faz o macarrão grudar. Então, se tiver bastante água, ele não gruda. Pode acreditar aqui em mim, tá? Sempre olhe o tempo de cozimento que o seu fabricante vai te pedir aqui. O fabricante da massa, né? No caso, esse aqui, pra ela ficar al dente, que é o que eu quero, porque ela vai cozinhar um pouco mais ali no forno, ela me pede 10 minutos. Então, a gente vai deixar ali mais um pouquinho, tá? Gente, conta aí pra mim. 10 minutos. Enquanto isso, eu já vou aqui te mostrar como é que a gente vai fazer esse ragu. Esse nome chique, né? Ragu nada mais é, gente, do que um ensopado de carne. Ele vem do ragu francês, mas ele também pode significar resgate de sabor. Aqui, basicamente, é um ensopado de carne que a gente vai fazer no molho de tomate, tá bom? Eu tô usando aqui a linguiça toscana, aquela que a gente usa mesmo no churrasco. E pra pegar a carne dela, eu vou fazer um corte bem por cima aqui, só na pele. E aí, eu tiro essa parte e descarto essa pelezinha que a gente não vai precisar, tá? E aqui, com uma colher, vou só desfazer. Se tiver algum pedaço maior de gordura, você pode tirar aqui. E agora, a gente já vai dourar aqui na panela. É bem simples, bom que facilita, já vem bem pronto aqui o nosso molho. Eu aproveito pra te contar aqui o seguinte, você pode fazer esse molho também. Eu tô sugerindo aqui de linguiça, porque é uma coisa que a galera gosta. Pra você fazer também, por exemplo, com frango desfiado, você pode fazer com carne moída. Você pode fazer com ricota, damasco. A gente fez no final do ano um canelone de ricota com damasco, que tava divino. E, então, você pode ir variando, né? Até mesmo o bacalhau, quem sabe, aqui, vê o que você gosta, aquilo que vai agradar só a mãe esse domingo, hein? Olha só, tô esquentando aqui a nossa panela. Vou deixar ela bem quente pra gente dourar aqui a linguiça. E já coloca ela aqui pra panela. Você vê que a gente pode colocar ela tanto direto, quanto pode colocar também um fiozinho de azeite. Eu vou tentar usar, basicamente, aqui a gordura que a gente tem da linguiça, pra gente dourar ela mesma. Se agarrar um pouquinho no fundo, não preocupa, que a gente vai soltar todo esse saborzinho. E eu vou te dar a dica pra gente fazer isso. E aqui a gente vai dourando. E enquanto ela vai dourando, eu vou fazer uma coisa. Vou te mostrar, a gente tá usando aqui, junto com o nosso tomate, pro nosso molho de linguiça, eu escolhi usar o tomate pelado, aquele que vem na latinha. Você pode, inclusive, fazer o tomate pelado em casa, mas como eu tô usando da latinha, pra ficar bem fácil, pra você, filho, filha, que não tem tanta intimidade aqui na cozinha, vou te mostrar como fazer de uma forma bem prática essa receita. Vou pegar aqui, então, e vou só peneirar um pouco, pra gente tirar esse excesso de líquido. Porque eu quero, nesse caso, nesse molho, como a gente vai usar ele pra rechear, eu não quero ele tão líquido, tão fluido. Eu vou querer ele mais sequinho, pra ficar melhor ali pro nosso recheio. Porque além do recheio, desse ragu, é bonitinho o nome, né? Você faz até um biquinho, ragu. A gente vai usar também um molho de queijo. Vocês vão ver, vai ficar delicioso, apaixonante. Ah, e esse molhinho que ficou aqui, não joga fora, não. Você usa pra fazer outros molhos, um par mediana. Tem gente que faz até uns sucos de tomate temperado, que ficam deliciosos com esse molhinho, com esse suco do tomate, viu? Ó, volta aqui pra nossa linguiçinha, a gente vai dourar. E aqui não esquece da nossa massa, não. Vai continuando contando aqui o tempo. Aproveita esse momento aí, pra gente pegar e ir cortando a cebola, o alho. Eu já tô com ele picadinho aqui, adiantado. Ó, nossa linguiçinha já tá cozidinha. Não sei se você reparou, mas eu fico dando umas batidinhas aqui com a espátula mesmo, pra separar aqui a linguiça. E agora eu já vou colocar a minha cebola pra ela ir dourando. Pronto. Aqui a minha massa também já deu o tempo dela. E enquanto a cebola vai dourando, eu já vou tirar a minha massinha. Raquel, tô achando muito confuso mexer duas panelas de uma vez. Então faz o seguinte, cozinha primeiro a massa, depois você vai fazendo os molhos com calma, com tranquilidade, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pano, porque tá quente. Sempre testa aqui a alça, dá uma batidinha assim, pra você ver se não tá quente demais pra você pegar. E lembra de desligar primeiro o fogo antes de você colocar o pano, senão pode pegar um pouco da chama no seu pano, e aí você pode ter um acidente na sua cozinha. Sempre pensando ali na sua segurança. Vou escorrer aqui a nossa massa. Aqui eu tô com uma espagueteira hoje, que vai facilitar a minha vida. Então é só puxar aqui pra cima. E aqui eu vou deixar ela esperando a gente pra trabalhar. Ó, cebolinha já tá dourada. Então o que que eu vou entrar aqui? Com um pouquinho de pimenta. Se eu tô usando a pimenta dedo de moça, se você não achar a pimenta dedo de moça aí na sua cidade, na sua vendinha, pode usar um pouquinho de pimenta do reino, você pode usar também um pouco de molho de pimenta, só pra dar um toquezinho aqui, fica gostoso. Alho também, picadinho. Já vou entrar com tomilho. Tomilho, gente, é tão gostoso. Dá um toque especial aqui pra nossa receita. E uma folhinha de louro. E agora, lembra que eu te falei que não era pra você preocupar se pegasse um pouquinho ali no fundo? A gente vai usar o vinho. Eu tô usando um pouquinho de vinho tinto seco, tá? Sempre recomendo você usar um vinho que você possa beber depois. Inclusive, se você bebe vinho, né? Porque a gente tá usando tão pouquinho aqui pra receita que você pode pegar e aproveitar num dia especial, compartilhar com sua mãe. Se você não tiver o vinho aqui, só segue a receita colocando um pouquinho de água só pra tirar aquele fundinho, pra você aproveitar todo esse sabor que ficou no fundo da panela. Aqui, pra dar um toque especial, que hoje merece, vai o vinho tinto. E não preocupa, filho, filha, se você é pequeno, você não bebe álcool, você pode usar sim, por exemplo, o álcool, bebidas alcoólicas pra você cozinhar, porque o álcool evapora todo na hora que a gente cozinha. Já evaporou o álcool, você deixa aqui uns 2, 3 minutinhos, é o suficiente pra isso acontecer. E agora a gente acrescenta aqui o extrato de tomate e também aqui o tomate pelado que a gente drenou, né? Tirou o excesso de líquido e vai dando umas batidinhas aqui de novo com a espátula. Se você quiser cortar antes, pode cortar antes, não tem problema. Mas aqui a gente só pega, dá umas batidinhas aqui com a espátula, porque eu acho mais prático, suja menos tábua. Você vai ver que às vezes quando a gente tenta cortar o tomate pelado na tábua, ele sai escorrendo um pouquinho, pra um lado, pro outro. Então essa é a minha forma aqui de dar um jeito que eu achei muito mais prático do que picar ele antes. Vou deixar mais um minuto. E ele vai absorver nele mesmo todo o líquido que a gente precisa. Vou desligar o fogo e aí a gente pega e finaliza com a salsinha, pra dar um pouco de frescor pra esse molho. Tá pronto o nosso ragu de linguiça. Agora a gente vai fazer aquele molho de queijo pra complementar e você vai ver como que ele fica lindo no prato. Olha só, tava experimentando aqui o nosso molho durante o intervalo e sabe o que eu lembrei? Apesar da linguiça já ser temperada, a gente tem que experimentar. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. E aí eu percebi, ó, que eu não tinha colocado sal. Eu acho que vale um tequinho de sal aqui, ó. Pode colocar aqui no finalzinho mesmo, que fica divino. É só pra acertar mesmo. Chega aqui nesse ponto, faz isso aí em casa, que vale a pena, viu? Sempre vai experimentando, é uma coisa que eu incentivo vocês. Tá vendo? Eu também preciso ali de lembrar, de ver. Esse experimentar faz com que a gente desenvolva mais os sabores na nossa boca. Vou te mostrar aqui agora uma técnica que é francesa também, da cozinha clássica. A gente vai fazer uma cebola piquê. O que a gente faz isso? Pra aromatizar alguns molhos. Hoje a gente vai fazer um molho de queijo, que a base dele é um molho branco, um molho bechamel. E essa cebola piquê é como geralmente a gente aromatiza. Pega uma folha de louro e eu vou colocar aqui na metade dessa cebola, do lado que tá côncavo, né? Que tá à voltinha. E aí eu vou pegar cravo e eu vou prender a folha de louro com os cravos. Que ele fica aqui parecendo um broche. Olha só na nossa cebola. E isso aqui junto dá um sabor muito especial pro nosso molho. É uma frescurinha, mas é uma forma que eu tenho aqui de te mostrar algumas técnicas pra gente usar. Isso você pode usar em vários molhos quando você for fazer. Não precisa ser só nesse de queijo. Raquel, não quero fazer isso. Pode só passar e fazer o restante da receita. Vou deixar aqui guardadinho pra gente usar aqui na hora certa. Vou pegar uma outra panela e vou aquecer aqui manteiga. Pode ser azeite também, na mesma proporção. E aqui junto com a manteiga, assim que derreter, eu vou colocar farinha de trigo. Isso então a gente tá fazendo o que a gente chama de roux, que é o espessante mais famoso que tem na cozinha. Sempre que você quiser deixar algum molho mais espesso, a gente pega, coloca a manteiga, coloca um pouquinho de farinha. E não preocupe, porque não vai ficar com gosto de farinha não cozida, sabe? Por isso que você precisa pegar e deixar ele cozinhando aqui. Já vou colocar aqui de uma vez. Aqui já derreteu a minha manteiga com a farinha. Agora eu vou colocar o leite aos poucos. E repara que eu troquei aqui da espátula pro batedor de arame. Chama fuê também, você vai ver esse nome por aí. E vai colocando aos poucos e mexendo pra não formar aqueles gruminhos. Só mexer. Coloca aos pouquinhos que não vai empelotar. Raquel, mas e se empelotou? O que eu faço? Sabe o que você faz? Pega o mixer, bate aqui, ou então joga aqui esse molhinho. Nesse ponto, no liquidificador, você vai ver que vai sair todos os gruminhos. Ou pode peneirar também. Então, lembra que eu te falei que você vai ter todas as dicas pra você aí que não é tão fã da cozinha, que não tem tanta habilidade? Hoje é aquele dia que você vai perder o medo, ó. Eu sei que essa receita tá já no nível 2 pra você aí de casa. Mas eu quero te desafiar mesmo. E eu tenho certeza que você vai fazer ele ficar muito gostosa. Aí vai mexendo. E quem que entra aqui agora? A cebola piquê. Ela já entra aqui pra dar todo o saborzinho pro nosso molho. Como já tá dissolvido, eu não preciso mexer aqui tão intensamente agora. Vou só mexendo aqui de vez em quando, de levinho, com a espátula agora, com calma. Já começou a ferver então aqui o nosso molho. Agora é a hora que a gente pega, tira aqui a cebola, que já fez a função dela. Por isso que a gente deixa tudo preso, que depois fica mais fácil da gente continuar. E aqui eu vou colocar o requeijão. E gente, eu tô usando requeijão e parmesão aqui como referência. Pode ser outros queijos também que você tiver. Pode ser queijo prato, por exemplo. Pode ser mussarela. Aqui eu tô usando esses porque eu acho que eles ficam bem gostosos. Aqui eu vou deixar então ele derretendo. É um minutinho só. E vou aproveitar pra colocar um pouquinho de noz moscada moída. Delicioso. Dá um toque todo especial pros nossos molhos brancos. E um pouquinho de sal. Lembrando que os queijos geralmente já tem sal. Então, coloque com moderação. Vai experimentando. Aquele esquema que eu sempre te conto. A queijo já tá pronto. Só desligar. E agora a gente vai montar os nossos escondilhões. Rechear. Olha só que fácil. Aqui, coloco uma concha de molho de queijo. Embaixo, no nosso refratário. Pra fazer uma caminha pras nossas conchas maravilhosas. E aqui é aquele esquema que eu tava te contando no início do programa. Você coloca aqui o seu molho de queijo. Deixa um pouquinho aqui na panela. Que a gente vai colocar só um pouquinho aqui da concha. Desse molho vermelho. Desse molho branco. Que fica delicioso. Aqui a conchinha, a gente vai, abre ela com os dedos e recheia. Olha só que bonito o nosso ragu, o nosso molhinho de linguiça. Como ele tá gostoso. Como ele tá lindo. Recheamos. Aí agora a gente coloca aqui na caminha, ó. Vamos fazer de novo? Olha só que coisa linda. Bem assim. Se você estiver usando a massa curta, você só coloca a sua massa cozida aqui por cima. Coloca o ragu por cima. Coloca alguns pinguinhos nesse molho branco. Queijinho pra gratinar e... Tchau! Parte pro abraço. Vou terminar de montar aqui a nossa assadeira e já te mostro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Gostado aqui dessa receita. Porque você pode ter certeza que vai ser um sucesso aí nessa casa, viu? Vamos servir aqui. Pra gente dar uma olhadinha como é que tá. Olha a suculência disso, gente. Eu vou montar aqui no prato pra ficar bonitinho. E ó, tá vendo que eu já coloquei aqui o nosso manjericão, né? Eu sempre coloco só depois que sai do forno. Porque o manjericão, ele não gosta muito de calor. O que que acontece? O manjericão, ele escurece depois que ele pega um pouco de calor. Então, sempre que você colocar mais fresquinho, você vai ver que faz toda a diferença aqui. Pra ele ficar bonito no seu prato ainda verdinho, tá? Não leva ele pro forno que vai ser melhor. Ele vai ficar mais bonitão assim na hora que você for servir. Você tá vendo que eu tô caprichando no meu molho aqui, hein? Olha só como é que você faz em casa pra ficar bem bonito aí pra vocês também. Gente, é uma graça. E fora isso, é muito gostoso. Vamos lá, vamos experimentar. Olha só como é que ele fica por dentro. Ele fica recheadinho, molhadinho. E agora, a gente experimenta, porque isso aqui não tem como ficar. Não tem, minha gente. Não tem. Isso é bom demais. Ó, top. Arrasou. Hum. Gente. Que tentação que é isso aqui. Hum. Essa linguacinha. Com o molho de queijo. E essa massa. E o manjericão que vem ali no finalzinho, na hora que você morde ele, fresco. Que aí vai, te joga pra um lado, te joga pro outro e ainda dá um crocantinho do gratinado. É bom demais. Nossa senhora. Não, peraí. Eu vou ser obrigada a pegar mais um pedacinho. Gente do céu. Faz aí em casa. Nossa, vai ser um sucesso com a família inteira. No dia das mães. Gente, arruma aí alguma desculpa. Não vai ter jeito. Hum. 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 Decidi passar embaixo da mesa. Bom. Gente. Queria agradecer a companhia de vocês mais hoje. Tem sido um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.